Nicão! Agora o Nicão não rima sozinho, certo? Então cola pra cá vindo diretamente do sorteio XAMPA! Ae, boa noite botando a Dona Rosa Boa noite! É nóis certo família, licença pra chegar Tá ligado, tô com a vozinha vendo um pouquinho ruim Mas graças a Deus vai com o Mike hoje Aí Aí Nicão na voz, certo? O XAMPA responde E quem quer batalha boa grita SANGUE! SANGUE! Mão pra cima geral, certo? Geral com a mão pra cima Geral com a mão pra cima Pode soltar o beat, Dona Rosa Fície ... Quê é? Quê é? Quê é? Fície Vai tá ele caralho, vai tá ele caralho, vai tá ele caralho, tá ele caralho, tá ele caralho, topou, 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 lá Geral, rimas em três, dois, um, fita Digo figarista, agora eu que tô na pista, tá ligado seu deu falha, isso é batalha Sabe você é um canalha, mantem, pegue sua medalha, sabe por que? Você não vai entender Mano que eu não sou amigo da onça, minha medalha você é canalha, toma na metralha, é medalha de honra Isso daqui já virou headshot, então agora você pode falar, olha nós que tá no drop, olha nós que tá no beat Olha nós que tá te batendo, olha na cara do cara que tá te assassinando e não tá vendo Eu não vejo a vida e meu só faço e depois eu corro atrás, certo? Então se você quer alcançar, vê se faça mais Rimas em três, dois, dois, um, fita Então eu sou lá de BH, quem tá rimando é o shopa, uma corrida Se não quer pra ver se o otário me alcança, olha só irmão, essa é a astúcia Se eu faço a fubada que é acelerada, meu filho, né manta, você sabe o que é, essa corrida é maluca Rimas em tempo e o bagulho agora pega, você sabe meu mano que rimando comigo, isso aqui é estratégia Trinta segundos, eu penso diferente, eu vou dar um segundo pra sumir da minha frente Irmãos, ideia agora passa, você sabe muito bem, que a pistola é de graça Irmão, não sei da onde que cê é, sei aonde cê parou, foi na sola do meu pé É, sucesso, 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 faz muito barulho nesse primeiro round aí, família É louco, mano, o bagulho é só o primeiro round, hein Por uma vez que começou pra quem terminou, barulho pra quem gostou das rimas de Nicole Computado, diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Champa Pela plateia Champa, jurados em 3, 2, 1, 1 a 0 Champa, certo? Nath está perdido então, tudo o que vai, tudo o que vai, tudo o que vai, tudo o que vai Eu acho que é um drill, né? Vem! 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 Eu vou rimar com o Nico, sabe que eu tenho astúcia Nico, você é esquisito, toma logo uma bala na nuca Olha só, cê ana, não rima nada, faço rap quebrada falou que você era uma metralhadora amigo, eu sou uma Glock Pink Goiabaza Cê tá fm****, parça, imp Enfabidação, e hoje cê sabe o que você vai comer na minha mão sabe que você tá de�imposa, mano? na batalha d'OanaRosa E contigo eu não vou ter 2-tem 1 de álrez deuddosa Olha só, irmãozinho que o Make and bitch lê e papu e o papu não é turba Eu não tenho o dedo de pronto, eu vou te descer o tapo de luva Você tá de pose, tipo M1 e Rose Eu não sou uma meta, ela adora, eu sou má de A&D A alma preferida doce Goiabada, esse daí era seu desejo Na minha frente, cê não passa de um percebejo Falou de comida, sabe por que cê não é um caranguejo? Se é Goiabada, eu vou te deixar furado Você aqui virou queijo Você não tá entendendo, olha na minha cara Sabe por que cê tinha falado, mas pode falar na sua palavra Então agora você disse, eu tenho a ação lá da chuteira Porque eu sou o cravo que tá matando pra uma geração inteira Gê, cê não aprendeu, no campo eu destaco Pode me pisar, que eu sou fole, eu sou garfo Você não me entendeu, você é uma criança Pisa, avança e analisa, eu sou ponta de lança Terceiro, terceiro, terceiro Fechou, 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 fechou Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa, certo família? Vamos que vamos Quem quer terceiro round muito louco? Grito o quê? Grito o quê? Em truque Quero ver gerar sua mão pra cima Galera que tá indo final, joga a mão pra cima também Certo? Vamos que vamos Pode ser tão municipal Não, não Tá louco Paralhe, até parece o Hora Handa, né mano? Vamos assim família Eu vou começar abaixo, mas eu quero vocês gritando alto desde o começo, certo? Chama os MCs pra trazer aquele flow Vem ao vivo o Nona Rosa só pra ver aquele flow Mais alto, mais alto Então chama os MCs pra trazer aquele flow Vem ao vivo o Nona Rosa só pra ver aquele flow Vem, quero ver, quero ver E o que vai escorrer? Sangue, sangue, sangue Vem, vem, vem Bata ele caralho Você tinha falado até de Major RD E eu vou te bater, pra mim ser um pivete Vou dar sim o lugar da onde que você veio Você tá aqui também, é pra aparecer na internet Eu não quero falar só de peneirastia Porque eu tô aqui pra inspirar os fleques Sexta-feira na minha guitarra, ela rima e ela fala Enquanto o Mike que faz splash O Mike que faz splash Você é um moleque, eu vou além Eu vou te descer uma porrada, você não vai entender nada E vai perceber que o love não tem Aí, irmão, te dou um abraço Sabe que você é um palhaço Sabe muito bem que eu largo o aço Sabe por que love não tem? Batalhando contra mim, eu tô te descendo um amasso O love não tem Que há tempos eu não tô me perdendo mais pelas mina Sabe por quê? Porque hoje em dia Eu tô profocando em fazer rima nas esquinas Então o love não tem Meu bem, no trem Eu tô inspirando mano e mina Sabe por que que hoje em dia o love não tem? Bagulho não é sexo O bagulho é rima Sabe muito bem que é isso que eu largo Já ouviram FBC? Sexo, cocaína e assassinato Ei, você tá é fodido Sabe que nessa você tá afoito Sabe que a cidade é de AMG Tenho 17 anos e um 38 Sexo, cocaína e assassinato Cala a boca seu escroto Que foi desse jeito nesse mesmo ato Que a maioria dos poetas acabaram morto Você não entendeu? Então eu vou te explicar Jão, você acha que isso aqui é Disneylândia? O bagulho é nóis inspirar a canção Porque as drogas tá batendo o povo lá na Cracolândia E a gente tá salvando Você não entendeu o que a meta impactar? Você é um idiota? Você já ouviu o Sabota? Ah, com a cocaína eu vou parar Otário Olha só que eu não paro Como é que eu faço a rima sempre que escancara Aí, irmãozinho, eu nunca fui um camaro Só te pegar a soltão Você vai tomar igual tem bala Você é o trem Você não entendeu Mano, agora esse é o instante Eu sou maquinista Não, eu sou o artista Que tá rimando no trem Fazendo de samba e surf Você me entendeu? Você vai perder a linha Você tá apanhando Eu que mando na rinha Você é o trem? Meu bem, vai além Porque eu sou samba e surf Tô ganhando suas moedinhas Tá ganhando umas moedinhas Sabe que nessa se fudeu Já que você tá falando de surf Eu duvido você surfar nessa batida Mais do que eu Nessa que você não entende rima Sabe que não tem a disciplina Sabe que eu vou partir pra cima Bomba Nagasaki Hiroshima Toma essa surfada Do topo Gabriel Medina Barulho pro terceiro Oh meu Deus Vamos que vamos, certo? Quando a gente quem começou Pra quem terminou Volta pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou Das rimas do Nikon Comportado, certo? Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas do Champa Eu achei meio parecido, certo? Já voto aí em vocês Jurados 3, 2, 1 Dois votos Nikon, certo? Nikon passando pra próxima fase Faz muito barulho pro Champa Família